O que é isso? O que é isso? Acabando de agregar... A Mitá... É... Uh! Nice! Nice! Ah, nice! Comba Breaker! Não o matou? Uh! Já começaram a sacar os bancais! Que choro em ma... No mames! Si los van a sellar! Que pedo, que pedo! Pero el hijo del Mayuri que no los sella, los destruye!